113, aleluia Glória a Deus, graças a Deus e tantos filhos Te louvamos bem sempre o seu nome Aleluia Resaltação A louvou a Deus, pela grandeza do amor e da sua bondade para os pobres Louvai o Senhor, louvai os servos do Senhor Louvai o nome do Senhor Seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre Desde o nascimento do sol até ao acaso Seja louvado o nome do Senhor Exaltado está o Senhor acima de todas as nações E a sua glória sobre os céus Quem é como o Senhor nosso Deus Que habita nas alturas Que se curva para ver o que está nos céus e na terra Que do pó levanta o pequeno E do noturno é o necessitado Come no meu Deus do Senhor Come no meu Deus do Senhor Come no meu Deus do Senhor Amém. 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 Mas ele passou a te mostrar, né, Felipe? Não foi? Quase deu pra gente levar um cuidado do nosso passado, né? Quase. O irmão Dante começou muita coisa. Não coloca o nosso fofo, não tem gente. Não tem fofo, né, Felipe? Uma prova com o nosso passado nosso, assim, um dia. Isso foi muito bom. A esposa veio daqui. Ele vai se apresentar, irmão, pra vocês. Notamente com a esposa. Irmãos, tem algum tempo que eu tô desejando trazer o pastor Felipe aqui. E Deus nos deu o privilégio de ter o pastor aqui hoje. Os irmãos vai ser edificados. Eu tenho certeza que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Fala com o seu irmão assim. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você crê, irmão? Porque assim vem a situação, porque ele vai passar aqui, irmão. Aqui, meu irmão. Crente que está no meu lado, eu acho que ele vai sair na matemática, Gabriel. Você vai ver, irmão, como é a obra missionária. Às vezes você acha que aqui na igreja tá ruim. Tem que andar ruim. Felipe vai trazer umas novidades pra nós aqui, né? E eu queria que a igreja desse bem-vindo pra eles também, aqui junto com as pessoas. Vamos dizer pra eles? Só eu sou ele. E o irmão é um hirmeiro, tipo aterce, brasileiro e servo de Deus. Não é, irmão? O senhor é uma grande experiência pra ele. Ele vai falar das culturas, ele passou, né? Daqui a pouco os irmãos da cidade de Deus vai fechado. Ele vai vir a mãe, mas ele também. Eu tive lá hoje, né? E eles vão ouvir uma turma ali também, mas a presença aqui. Vou passar mais cedo a palavra. Ninguém sai. Só se a sua barriga doer, não tiver jeito, e você tiver que poder recetar o risco e tomar. E no contrário, não sai. Por favor, ele vem transitando o corretor ali. Vai sair na câmera, o nosso ainda pega tudo, ó. Vai soltar aí, sabe onde? Na rede social, o mundo inteiro vê. Foi, Marcelo? Foi, meu irmão. Esse mundo todo vai ver. Esse puta aqui, ou esse que tá achando que eu me entrando? Tá falando tudo ali, ó. Se chegar lá na América, alguém vai ver nós aqui, é lá em igreja de Batista e tal. Então, você tá vacilado, não. Comporta, compreendente. Pega tudo, Marcelo, hein? Vou pegar. Tá, eu te dou a ideia, Marcelo. Deixa passar. Marcelo Filipe, por favor, na igreja do Sul. Aguarda aqui, ó, comando do Filipe, e vai dizer o que vocês vão fazer, tá, Marcelo? Quero saldar os irmãos com a paz do Senhor. Amém! Nós é um motivo de alegria estarmos aqui. Enquanto os irmãos estão de pé, vamos abrirmos a nossa preciosa Bíblia. Aleluia! Mateus, capítulo de número 14. Versículo 14, versículo de número 15. Amém? Sim. Mateus 14, versículo 14, 15. Vamos até o versículo 16. Todos encontraram? Sim. Quem porém tem o nome do creme de sua Bíblia, pode vir aqui, traz aqui, dá pra todos ver. Aleluia! E Jesus saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus empêndios. E sendo chegada a tarde, os discípulos aproximaram-se de ele, dizendo, o lugar é deserto, e a hora é de avançar, despede a multidão para que vão pelas aldeias, e cumprem comida para si. Versículo 16, Jesus, porém, lhes disse, não é mistério que vão, dá-lhe voz de comer. Amém! Eu quero convidar vocês a terem comigo, só essa última frase, dá-lhe voz de comer. Como todos, eu vou ver o versículo 16, quando chega nesse momento, nós vamos todos falar junto. Jesus, porém, lhes disse, não é mistério que vão, todos, dá-lhe voz de comer. Amém! Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos uma vez mais na Tua presença, onde estaremos falando sobre coisas que você adentra ao reino de Deus, falando sobre a obra missionada. Senhor Deus, eu peço que Teu Espírito Santo, que já tenha estado presente, permaneça, falando no coração de cada um de nós. Senhor, nós já concordamos, ó Pai, que a partir dessa noite, as nossas vidas não serão da mesma. Aleluia! Nós já concordamos, Senhor, que nesta noite, que lás de fazer algo, sublime no meio da Tua igreja. Por que eu lhe peço, Espírito de Deus, tenha total liberdade em nosso meio, para amalar com a Tua igreja, para nos despertar, para fazer a Tua volta aqui. Eu peço a Tua graça, em nome de Jesus, Amém! Amém! Meus queridos irmãos, nós vamos, podemos acertar, como o pastor já nos passou a oportunidade, eu vou passar, a primeira parte, para a minha esposa, a Palavras, gostaria, que vocês cantassem conosco, um corinho, em Vindí, que é a língua oficial, da nação indiana, então gostaria que vocês cantassem conosco, e ela vai falar mais um pouquinho, e depois nós vamos entrar, para a Palavra do Senhor. Parece que tem algumas pessoas lá fora, ainda há lugar de dentro, seja bem-vindo, 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 o que Jesus vai falar contigo, nesta noite. Amém! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu quero cumprimentar a amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém! Amém é um motivo de alegria, estar aqui pela primeira vez, neste povo lindo, na presença do Senhor. Glória a Deus! Quantos estão alegres? Fala amém! Amém! Glória a Deus! Porque o Senhor se faz presente, por nosso reino, e Ele tem uma bênção, para a sua vida. Glória a Deus! Eu gostaria de deixar, apenas um versículo bem conhecido, para a nossa meditação, que está no finalzinho, do livro de Marcos, no capítulo 16, no versículo 15, que diz assim, E que por todo mundo, pregai o Evangelho, a toda criatura, quem crer e for batizado, será salvo, mas, quem não crer, será condenado. E estes sinais, servirão ao se crer, em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber, alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e o porão, as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Amém? Amém? Então, nesta noite, nós estamos aqui, para falar um pouco, sobre missões. E, eu gostaria de falar, para os irmãos, que, o Senhor, um dia, nos chamou, para uma missão, e, uma missão, transfutural, que foi, nos levar ali, para a Índia. Ali, aquele país, onde habitam, mais de 33, milhões de deuses, onde muitos adoram, rabo, cobra, árvore, tudo para aquele povo, é Deus. E, o Senhor, nos abençoou, ali poderosamente. Quando fomos, pela primeira vez, o meu filho, o mais velho, ele tinha nove anos, a minha filha, do meio, tinha sete, e o meu filho, o mais novo, tinha cinco anos de idade. E, viajamos, irmãos, aqui na Índia, são 21 horas de voo, e, ao descemos, ali, naquele aeroporto, a Índia, naquele dia, era dia 5 de maio, de 2005. O calor, ali, era meia noite, e, estava mais de 40 graus. E, quando saímos, ali, de dentro do aeroporto, devido a solas, que passamos, durante o voo, a minha filha, ela, desceu, e teve aquele choque térmico, e o nariz dela, começou a sangrar, e foi sangrando, e não tinha, como nós recorremos, a um bar, não tinha gelo, por perto, então, nós, clamamos ao Senhor, naquele exato momento, o sangue parou, para a glória de Deus. e até hoje, para a glória de Deus, ela nunca mais, colocou sangue, pelo nariz. E assim, o Senhor, começou, desde ali, naquele exato momento, que colocamos os pés, naquela terra estranha, o Senhor, já começou a operar milagres. Em uma de nossas congregações, ali na Índia, para a glória de Deus, um dia, nós estávamos, ali no culto, e uma irmã, ela chegou, perto de mim, e pediu oração, para os seus filhos, porque o desejo dela, era que vessem os filhos, na igreja. E até, ao terminar o culto, ela chegou, nós oramos por ela, porei por ela, e fomos embora. E passaram uns dias, quando nós voltamos ali, para visitar os irmãos, ao terminar o culto, aquela irmã, chegou perto de mim, muito alegre. Só que eu já tinha esquecido, qual era o motivo, porque ela estava ali, e toda hora, toda hora, ela ficava sorrindo para mim, eu não estava entendendo nada. E quando terminou o culto, ela veio perto de mim, e falou, Deus operou o milagre, aqui está a prova do milagre, para a glória de Deus, meus dois filhos, estão aqui, e me mostrou os seus filhos, que estavam na presença do Senhor. e ali eles foram, aceitaram a Jesus, e já desceram as águas, para a glória de Deus. Então, grande coisa, o Senhor fez ali, naquele país, através das nossas vidas. O que me chama a atenção, é que, o povo indiano, ele, quando aceita Jesus, ele não larga mais a Jesus, ele aceita Jesus de coração, ele serve ao Senhor, de corpo, alma e espírito. E ali, nós vemos, grandes milagres, o Senhor operando, pessoas sendo curadas, mães que não tinham filho, carregando filhos, nos seus colos, porque o Senhor, deu a ela, o seu filho. Então, muitos milagres, nós presenciamos, ali na presença do Senhor. E nós estamos alegres, porque o Senhor diz, e te pôr todo mundo, e pregar o Evangelho. E essa não é somente, uma ordem para as nossas vidas, mas o Senhor também fala com você, nesta noite, e te pregar o Evangelho. Quantas almas estão morrendo, sem salvação, quantas pessoas ainda estão sofrendo, estão lá no avançado do pecado. Mas nós, irmãos, que estamos aqui, nesta noite, nós temos a solução, nós temos, aleluia, a solução para todos os poderes. E é o nosso Senhor Jesus Cristo, que um dia morreu na cruz, aleluia, pelo meu pecado, pelo seu pecado. Um dia, aleluia, Ele olhou para você, e te chamou, aleluia, e transformou a sua vida. E hoje, você se faz presente aqui, glorificando a esse Deus maravilhoso. E nessa hora que você está aqui, aleluia, de repente, você está com algum problema, mas saiba, vida tranquila, porque enquanto você está aqui, Deus envia anjos, o sulhão estava pra cantar, mas lá no seu lar. E Deus estava trabalhando, o sulhão estava pra cantar, mas no seu lar. E dando a vitória para a sua vida. E é só mesmo, porque esse Deus é maravilhoso. Aleluia. E Ele está aqui, você não está impedido, não é impedido a esse Deus. Aleluia, nós temos muito motivo. Aleluia, de adorar a esse Deus. Glória a Deus. Eu estou e mostro essa roupa. Eu creio que os irmãos já sabem o nome dessa roupa, que se chama Sagi. Amém? Quantos já assistiram Caminho das Índias? Então, os irmãos já sabem. Os irmãos já têm um pouquinho de detenho, o que é essa roupa. E aí, na Índia, toda mulher casada, ela tem que usar essa roupa. É essa roupa, um colar, e ela passa, o marido, todo dia pela manhã, eles fazem, eu estou falando, irmãos, da família, que não tem Jesus. Amém? Das famílias, das famílias, que ainda não se converterem. Tá? Então, ali, todo dia pela manhã, a família indiana, eles têm um altar em suas casas. Toda família tem um altar em suas casas. E aí, fica ali os deuses que eles adoram. E pela manhã, cinco horas da manhã, a mulher indiana, ela tem que levantar, tomar um banho, se purificar, para depois, ela entrar na cozinha, para começar a preparar o café da manhã. Por quê? A mulher indiana é uma mulher discriminada. A mulher não tem valor. Os homens pensam que nós, as mulheres não temos capacidade de pensar. Então, eles fazem todas as coisas, eles resolvem todas as coisas, e as mulheres indiana, apenas aceitam calada. Elas não podem falar. Inclusive, até o pastor Evernal falou, nossa, mas você está parecendo que a gente está muito caladinha. Então, irmãos, era assim, porque, quando você vai para fora, para outro país, você tem que, respeitar a cultura do país. E elas se vestem desta maneira, cobrem a cabeça, e pela manhã, como eu estava falando, o marido faz ali, aquelas, os orchips, os louvores, ali na frente daqueles deuses, e pega um potinho com a tinta, e passa na cabeça da mulher, aqui no meio, marcando, ali, que ela é casada, e ela também faz o mesmo, na cabeça do marido, e ali, ele despede, e vai para o trabalho. Então, se a mulher estiver aqui ao mercado, que é a realidade, e geralmente, quem passa até o mercado, são os homens, as mulheres simplesmente, ficam em casa, cuidando do lado dos filhos, e quando sai, geralmente sai, somente com o esposo, ou com a sogra, ou com alguém da família, porque são os pais, né, que escolhem o casamento, para os filhos. Então, é isso tudo, que vai acontecendo, ali naquela, na Índia. Mas, o povo de Deus, ali, como converte, para a glória de Deus, eles não, eles se libertam, dessas coisas, não se tem mais, com o tipo de dentro de casa, eles vão para a igreja, cultuar esse Deus maravilhoso, agradecer ao Senhor, pela sua bênção, né, que o Senhor, tem dado para eles, então, não existe mais, né, essas adorações, esses sinais na testa. Mas, o sarim, é obrigatório, que é uma coisa, obrigatório. Então, todas se usam, o sarim. E na igreja, irmãos, não só na igreja, vão para o hospital, o indiano, ele não entra na sua casa, igual aqui na igreja, nós estamos calçados, mas lá na igreja indiana, todos vão ter que deixar o calçado, do lado de fora, porque é falta de respeito, o calçado significa, que é impuro, é uma coisa imunda. Então, deixam todos os calçados lá fora, e sejam no chão, porque a maioria, das nossas igrejas, que não tem vão, todos sentam no chão, né, eles cruzam as pernas, tem o hábito de cruzar as pernas, sentarem no chão, para pontuar ao Senhor, e eles ficam ali, pontuando ao Senhor, mais de duas, três horas, sem sair do lugar, numa verdadeira adoração, e nós vimos, e sentimos, a presença, desse Deus, aleluia, essa é a hora, que nós entramos na igreja, até na hora de sair, a presença de Deus é viva, aleluia, no meio do povo indiano, glória a Deus, então, essa roupa, é uma peça de pano só, amém, isso aqui, são seis metros de pano, enrolado aqui no meu corpo, e faz, essa roupa, e, isso aqui, chama-se pano, isso aqui, porque, a Índia tem o pavão, que é o animal símbolo, nacional da Índia, é o pavão, que é sinal de orgulho, então, eles prezam muito, pela pátria deles, não é como nós, que ficam discriminando, falando mal, no governo, não, lá, apesar da pobreza, apesar, né, do sofrimento, o indiano, ele defende, a nação dele, ele não aceita, por mais que seja, a corrupção, por mais que ele saiba, que o governo, não faz nada, para o juraê, ele jamais, você jamais, vai ouvir, ele falando mal, da nação dele, ele morre, pela nação dele, ali nas escolas, né, quando os nossos filhos, estavam estudando, todo dia, irmãos, pela manhã, todas as escolas, indianas, vão cantar, o hino nacional, indiano, e todas as crianças, não tem que saber, o hino nacional, então, essa era a roupa, eu saí, e se usa, né, esse barulho, elas cobrem a cabeça, né, para sinal de reverência, a gente cobre a cabeça, em sinal de reverência, aí se cobre a cabeça, em sinal de reverência, e também, quando chega a visita na casa, né, a gente anda, se cobre, porque é falta de respeito, ela só pode, né, se descobrir para o seu esposo, então, por isso, que ela anda bem tampada, então, é essa roupa, aqui por baixo, tem um outro saião, né, um saião, que a gente usa também, para, é a roupa, tem que cobrir até, embaixo, todo o seu, então, a mulher tem que estar, bem vestida, e acontece muitas vezes, se o marido não permitir, nós já vimos, irmãos, é triste, eu estou falando, para os irmãos, ver a seriedade, quando os irmãos forem orar, olhem por essa nação, porque a Índia, precisa de Jesus, a Índia, precisa ser bérida, o povo, precisa ser transformado, pelo poder da palavra, e ali, aquelas mulheres, muitas delas, né, às vezes, querem vestir, uma calça comprida, e se vestir, sem a permissão do marido, muitas vezes, está a banho, e às vezes, até motivo de divórcio, então, não se usa outra roupa, não se usar, e é dia, noite, noite, dia, a única coisa que muda, é só a cor, mais nada, mas o, a vestimenta é a mesma, amém? Amém. E a noite, elas usam uma camisola, que na verdade, para nós, é um vestido, né, mas é a camisola, a indiana, é um vestidão também, o barco do vestido, uma outra, e a mesma saia, do sari, elas usam, e assim, elas ficam vestidas, quando chega, visita em casa, a indiana não é permitida, a ficar participando, da sua conversa, né, a visita chega, com sinal, que a gente, está respeitando a visita, a gente vem com a bandeja de água, que serve para as visitas, mesmo que eles não queiram, eles têm que beber a água, aí eles bebem a água, aí o marido, já fala para sair, e a gente sai, eu estou falando totalmente, eu fiz isso, amém, irmãos? Aí, quando chegava, de anos, na minha casa, eu servia a água, eu servia, também, o chá, deixava ali para eles, na mesa, e saia, e ficava no meu quarto, até a visita ir embora, depois que a visita fosse embora, aí eu vinha lavar as vacinas, então, a indiana, ela não pode, ficar, né, no meio do povo, se ela é casada, ela não pode conversar, não sei, com o marido, perigo, aqui ela entra na conversa, não é igual aqui, né, a gente entra no meio da conversa, então, é sério, mas graças a Deus, o Senhor tem salvado, o Senhor tem libertado as vidas, a glória a Deus, e nós queríamos voltar ao Senhor, nessa hora, com um colinho, que fala, eu vou falar, Exumasi, que significa Jesus Cristo, amém, e em ti, Exumasi, aqui fala, Exumasi, terajessa, e goi na vi, terajar no medjuke, pasman, orná ima gaezami, randá e rozaná, turajá onga, herajá, terimahima, roev jazadá, tu reprabu, hamara, budá, piarepita, quer dizer, meu pai amoroso, é o nosso Deus, é um Deus amoroso, amém, piarepita, significa pai, indio, então, piarepita, tu remanse, quina piar, piar, quanto é o seu amor, quão grande é o seu amor para conosco, amém, quão grande é o amor de Deus para conosco, irmãos, porque se não fosse Deus, ai de nós, né, nós não estaríamos aqui nesta hora, melepá, melepá, pocê, tchuná, decô, apnebete, com curva, que há, então, eu irei falar, né, para os irmãos, algumas palavras, que significa, o Senhor, não há outro Deus como tu, todos nós, todos nós, um dia nós vamos, encontrar com o Senhor, e nós vamos ter, que encurvar diante do nosso Deus, e declarar, só que ele é santo, 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 e o Senhor, ele está voltando, amém, igreja, vamos nos preparar, para encontrar com ele, nós cantaremos, sosa, tu és rei dos reis, toda a glória pertence a ti, tu és o nosso Pai, Senhor, como você nos ama tanto, para perdoar, os nossos pecados, o Senhor, enviou o seu único filho, para perdoar, os nossos pecados, então, nós vamos louvar o Senhor, e eu quero que a igreja, louva o Senhor, comigo, amém, conosco, E eu quero que a igreja, eu quero que a igreja, ela é que seja, te abra, Amém. 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 Vamos lá. Mais uma vez. Vamos lá. 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 Amém. 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 Vamos falar bem a gente. Essa aqui é uma vestimenta que os homens usam. Essa roupa longa, sabe qual o nome dela? Curta. Ao contrário que essa roupa aqui chama-se Curta. Então a gente usa muito. Os homens têm os eventos especiais. E é interessante Deixa eu ver se está bem Mostrado para os irmãos Vocês podem ver aqui Olha, está vendo? É um bolso, como dizem os indianos Se engana ladrão O bolso ele é virado para trás Na verdade E aqui, se os irmãos observarem Tem um zíper Que é o lugar de guardar a moeda Ou seja, é um bolso Dentro do outro bolso Então, é uma vez de ver Que é muito usada lá Na Índia e chama-se curtar Meus queridos, sem perca de tempo Eu quero estar com a perca mudando Para o pastor Ebenar Qual é o melhor dos irmãos que ele achava Para pregar mais Ou contar mais experiências Então ele diz que prega, ele prega Eles estão curiosos para conhecer a Índia Eles estão querendo conhecer a Índia Irmã, vocês sabem de uma coisa? Eu estou surpreso aqui nessa cidade Pregamos na manhã Na Assembleia de Deus Novo ali atrás Tinha um menino que era indiano Legítimo E assim que eu cheguei Eu estou vendo o moço do rio Outro indiano também Que passa tranquilo Eu não sei mais Quem sabe Jesus Queira levantar alguém daqui De pingo d'água Para levar água Para os indianos que estão perecer E eu pego mesmo aqui Há 20, 12 anos Se o Senhor te mandar ir para mim Você vai me dizer assim Não Falei mais Para você crescer Você vai me dar mais Aqui a coisa está mais adiantada Tem que precisar de crescer Mas não precisa, né? Então agora é só dizer Eis-me aqui, Senhor Em Pia, me abriu Para mim é motivo de muita alegria Mesmo estar aqui Conheci o pastor Revenar Há mais ou menos 30 anos E me converti um pouquinho Antes dele Depois ele se converteu E Não vejo nosso amado Pastor Eu estava refazendo as contas Há 27 Para 28 anos Que nós não nos vemos Eu fui embora para a região Do sul de Minas De lá fizemos a obra do Senhor E lá Deus nos chamou Para nós Deixarmos o Brasil E ir Para onde é falar Jesus Para aquele povo Foi em 2002 Fui pela primeira vez 2005 voltamos E ficamos até O ano passado Quero dizer para os irmãos Uma coisa Eu estou convicto De que temos muitas pessoas aqui Que tem promessa de Deus Para as suas vidas Amém Alguns de vocês tem Deus falou com você E ainda não aconteceu Levanta a sua obra Meu Deus do céu Quantos de vocês Levanta a minha obra Pessoal Eu quero conhecer Amém Eu vou Esclarecer um pouquinho Para vocês Antes de entrarmos Em 1987 Nós estávamos Orando E uma senhora Ali no bairro São José de Timóteo Muito simples Nós estávamos Que estamos Forindo Usando a igreja Nós fomos orar E Deus usou ela E falou Que nos levaria Para lugares distantes Para fazer a obra Em missionário Foi em 87 E ali os anos E ali os anos Foram se passando E vez por outro A gente pensava Como é que vai acontecer Mas eu quero te dizer Você que está esperando Em Deus Quero te dizer algo Nesta noite Deus não é filho de homem Para que Não é homem Para que Minta E não é filho de homem Para que se arrependa Aleluia Deus falou contigo Há de cumprir Porque eu me prego Sobre a sua palavra Para fazê-la cumprir Então recebe de Deus aí O renovo Da promessa Que eu tenho Mas você meu carinho Aleluia 87 passou 90 também passou 2001 foi-se embora Mas quando foi No dia 15 de maio de 2002 Lá estava eu A minha esposa E três filhos Entrando dentro daquele avião E indo para a Índia Para cumprimento Do que Deus havia falado Aleluia Muitas vezes eu me amia Com os meus amigos E falava assim Para eles Um dia Eu vou embora Daquilo Brasil Eu trabalhava Na construção civil Eu mas o pastor Ebená já trabalhava Em serpente Em pedreiro juntos Aquela dificuldade Mas muita alegria Muita alegria Trabalhamos juntos Quando eu me converti Depois nós preparamos Me tornei um pedreiro Posteriormente Construtor E ali meus queridos A quase 35 metros De altura do chão No 11º Eu dava um prédio Eu estava ali Trabalhando junto Com os meus companheiros E olhava para o céu E via aqueles aviões Inovos Que passaram E deixavam aquele rastro branco E dizia assim para eles Um dia Eu vou estar dentro Ficando aquele ali Eles olharam para mim Rapaz que nada Isso vai acontecer não Você É um dos nossos Vai ficar aqui Na construção O resto da vida Não vai acontecer E eu dizia Para eles Vocês verão Que isso vai acontecer Quando foi em 2000 1988 Quatro anos antes Do cumprimento O senhor falou comigo Abandona tudo Abandona tudo E venha fazer A minha obra Naquela época Eu ganhava mais ou menos De oito salários mínimos Acima Hoje seria em torno De quase sete mil reais Muito conhecido Na cidade de Cláudio Trabalhava muito Para a família Da Rizoleta Neves Viúva do Aperto Tancredo Neves Pessoal da Aécio Neves E a família toda Saia de um serviço E entrava no outro Tinha um arquiteto Que todas as obras Que ela pegava O Felipe Que estava lá Pediu um preço Absurdo Naquele serviço Porque valorizava O meu nome A minha capacidade Eles pagavam E nós ganhávamos dinheiro Mas agora Em 98 Jesus fala comigo Assim Deixa o público E quem ganhava Quase dois salários Dez salários mínimos Foi ganhar Pouco mais De dois salários mínimos Mas Deus estava Me moldando Eu sabia Que Deus tinha Algo maior O dono Em nome Daquela construção Chorava Diz Meu Felipe Você não pode Me deixar agora É agora Que eu sou No nome De um projeto Preciso de você E eu olhava Para ele E disse Olha meu amigo Você tem um grande projeto Mas o nosso Deus Tem um projeto Muito maior Do que o seu E eu faço parte Do projeto E assim Deus fez E quando foi No dia 15 de maio Nós pegamos O primeiro bom Pequenininho De Belo Horizonte Para São Paulo E quando a gente Chega ali Algumas horas depois Estávamos nós Em um avião Um pouquinho maior Com quase 600 passageiros Ali dentro E voamos como a minha esposa Disse Por aproximadamente 21 horas Até chegar na Índia E pôr os pés ali E como a minha esposa Já disse Para os irmãos Enfrentar No primeiro minuto Do solo indiano Enfrentar Na batalha Mas Deus Deu vitória Então vamos agora Para como que Deus cuida Todos aqui Tem certeza Que Deus cuida de você Ele cuida Então vou te contar Por que que Ele cuida Nós chegamos ali E ficamos oito dias Nove dias No hotel E naquele hotel Nós somos uma caravana De treze pessoas Eu e meu esposo E mais um Ficamos Ou seja Seis ficaram E sete foram conhecer a Índia E ficamos ali Naquele hotel Sem saber Como pedir um copo d'água Na língua daquele povo Chegava a hora do almoço Nós descivamos Para a parte de baixo Do hotel Era o hotel Restaurante Tudo junto Descivamos Para o restaurante E pinha lá o cardápio E os garçons Vávamos para trás Esperando a gente pedir O tipo de comida Que a gente queria E esse cara Assim olhando E aí a gente sabia Que era a hora de comer Tinha que pedir alguma coisa Eu não conhecia Nada Então meus queridos Vamos jogar no bicho Passava um cara Na folha do cardápio Assim ó Ô número trinta e sete Pontava pra ele Pro monstro Pro garçom E mostrava Número trinta e sete Ele olhava assim Já entendia Que era pra nós todos E daí a pouco Vinha aquela bandeja Enorme de comida E a primeira Garfada de comida Que a gente dava Na boca A gente chorava Lágrima descia De emoção Não sabe de que? De tanta pimenta De tanta estresse E aria Que tinha naquela comida Aquilo Depois que terminava De comer Tomava um sorvete Comia chocolate E mais umas duas horas Depois Os dados ainda Estavam pegando fogo E aí eu pensava Não tem pra ver Não tem quatro anos Nós não somos poucos Na janta Eu não peço Trinta e sete Vou lá Dez, dez, doze De novo na janta Chegava ali Dação Voltava E a gente chegava No número quatorze Voltava com o número quatorze Que aí Do jeito que a gente Vê mesmo quatorze Ele olhava Era mais Apimentada Do que a Pelo O nosso amigo Que tinha ido Vindo passear Na Índia Ele chorava Na porta do quarto E dizia Pastor Felipe Me ajuda Eu não sei O que fazer Eu tenho dinheiro Mas nós não sabemos O que comer Ele chorava Como uma criança Era um empresário Da cidade De Iapu E chorava Chorava O que nós vamos fazer Deixava também Agora me lembro Uma juíza Aposentada Em Marita Aquela juíza Juntamente conosco Fomos para o centro De Bombaim Se meia noite e meia Era quarenta e dois graus O que dizer De onze horas Meio dia Encostava No cinquenta E aquele irmão Começava a gritar Como uma louca No centro de Bombaim E gritava Não aguenta Estou sendo queimada E olhava a pedra Toda vermelha E eu pensava Jesus Que negócio é este Se esses dois Que estão conosco Estão chorando De dor E o que há De ser de nós Quando eles forem embora Dez Onze dias depois Aqueles irmãos Olharam para nós E fizeram assim Até mais Agora era eu A minha esposa E três filhos Mas eu quero te dizer Uma notícia O pai O filho E o Espírito Santo Nunca nos deixaram Eles foram embora E agora nós não podíamos Ficar no hotel Que o dinheiro estava acabando Vamos para a casa De um indiano A língua deles É tão rápida Tão rápida A língua que esse povo fala Dessa família Que eles falam Chamam-se Mariela Alguns costumam dizer Que a palavra Mariela É muito fácil Pega uma latinha Põe umas três ou quatro pedras Lá dentro da latinha E sacode Aquele barulho que é ali É a língua que aquele povo fala De tão difícil E tão rápida Que é a língua Daquele pessoal Eles faziam aquele arroz Para nós Que você pegava assim E jogava na parede Não caiu um grão no chão Garrava tudo E nós pensávamos Jesus O que há de ser de nós E dentro de pouco tempo Nós tivemos de sair ali E morar E alugar uma casa Para morarmos Irmãos Pensa o seu primeiro Foi o que nos esperava Ali naquela casa Chegamos ali E começamos a viver Naquela casa Isso já era Quase finalzinho de maio Junho Começa o ver Nas moções Chuva Chuva E chuva Eu não estou dizendo De uma pancadinha de chuva Eu estou dizendo De semana inteira Você olhar para o céu E não ver o sol Você amanhece O dia todo Anoitece Chuva Vinte e quatro horas Por vários e vários dias Saí de casa Era uma arma no joelho Para fazer qualquer coisa Nossa casa era a última Tinha uma pequena lagoa do lado A lagoa transformou também Uma chuva Meus queridos E assim que as chuvas Pararam Quase três vezes depois Nós vamos ver Mais um pedacinho De sofrimento Quando as águas Começaram a baixar Onde se olhava No quintal Da nossa casa Só se via sapos Muitos Parecia aquelas pragas Lá no Egito De tanto sapo E assim Atrás dos sapos Que tem uma cadeia alimentar Na verdade Vieram algumas cobrinhas Para comer os sapos Eu morei na Índia Nesse primeiro período Por cinco meses e poucos dias E o que eu não vi Em mais de 25 anos de vida Até então Em poucos dias Naquela casa Eu vi de cobra Em toda a minha vida A rima sentava Na escada Ali na porta Da cozinha Na nossa casa Duas horas da tarde Era certeiro Tinha um pé de vaiava No fundo E um pocinho de água E eu dizia Pode esperar Daqui a pouquinho Passava de duas e quinze As cobras chegavam Ali no meio da nossa casa Todos os dias Vinham algumas cobras Nos visitarem ali Naquela casa Num país Que cobra é Deus Que cobra é adorar E você não pode matar Do lado de fora Da nossa casa Do outro lado da rua Mais cobras Nos veremos pequenos E nós tivemos que ensinar A Deus como viver ali E nós dizíamos Vocês vão sair na rua Vão bem no meio Sete da rua Cobra vem da direita Corre pra esquerda Vem cobra da esquerda Corre pra direita Enquanto essa gente passando Na nossa rua Cobra A cobra tava com quase Meia parte do corpo Já no meio da rua A gente parava A cobra atravessava E nós continuávamos De manhã Domingo Escola Domingo Nós levantamos Nós levantamos Quando eu abro a porta Da sala da minha casa Tinha uma garagem Quando eu abro a porta Sabe o que que estava ali? Uma naja Já em pézinha Assim nos esperando Na porta da sala Da minha casa E eu olhei Jesus Dessa Não vai escapar não Jesus Dessa Nós vamos dar um jeito Pera Jesus não vai deixar Ninguém ver nós Matamos essa cobra Essa aqui Vai ficar Subir de cima De uma mureta E de lá Porque é uma cobra Muito perigosa De lá de cima Daquela mureta Eu consegui matar Aquela cobra E eu vou jogar Pelo longe Que presta E ir para A igreja Cultuar O Senhor Jesus Cristo Um dia Minha esposa Fala com o meu filho Mais velho Dada Pega o pão Que chão Ali na seca Irmãos Não dava Daqui na porta De distância Nem veio Tava em sonho Veio de lá Gritando Quando eu olho Uma piton Alguém já vai falar Nessa cobra Chamada piton Uma piton Mais ou menos Dessa grossura Assim Quase Um filhotinho De mais ou menos Três metros E alguma coisa De comprimento E ele vem Todo espantado Assim Eu olhei Essa não Mata Não Era assim Lejando E assim foi Os queridos irmãos Foi um período Que nós Começamos a ver Como Deus Cuida de nós Os meninos Viam pra escola E não tinha cadeira Não tinha mesa A sentada no chão Nem concreto Tinha no piso Era no chão mesmo Sentado As pernas Viradas pra trás E rá Pra cá Pra cá Dentro da sala de água Chegávamos no restaurante Como nós fomos Num restaurante Fui numa beira E falei com a minha esposa Olha Tem um franguinho ali Uma delícia Vamos lá comer Você vai comer Você vai gostar E foi eu A minha esposa Mais algumas pessoas Subimos Quando nós entramos No restaurante Sentadinho Tinha uma paredinha Toda decorada De madeira Do lado onde a minha esposa Estava sentada Nosso prato Já na mesa Enquanto menos Espera uma enorme Jogarata Iamos comprar Prango Chegava pra comprar Peixe Não era peixe Com mosquito Era mosquito Com peixe Que é de prango que tinha E tinha que comprar O peixe E de prédio Porque esse prédio Estragava Chegava aquele prango De pendurar Num gancho De açougueira Que é tanto prango De pendurar Você tem que fazer assim Sai pra lá rapaz Deixa eu levar meu paninho Você olhava assim Você olhava assim E começava a aprender Aqui neste país Se quisermos Ganhar Indiano Pra Jesus Jesus vai fazer Um milagre Na nossa vida A palavra Nojo Vai ser riscada Não existe Mais nojo Qualquer jeito Você olha Pro indiano Num restaurante Pro garçom Você pensa Que é um mecânico Os dedos Tudo supletivo É um mecânico O cavalo o dia inteiro Consertando o trator Aí você pede A comida E antes da comida Muitas vezes Ele já vem logo Com os copos d'água Três, quatro Três, quatro Já vão junto E ele enfia o dedo assim E traz o seu copo d'água Pra você também Chegamos numa casa Chegamos numa casa E ficamos ali Três dias Dormíamos No chão No colchão, pastor Eu falei bem claro No chão Chegaram na hora De tomar banho Eu pensava Vamos ver onde é o banheiro O banheiro era Um pauzinho Ficado aqui Outro abrindo Outro caio Outro desse lado Mais ou menos Nessa altura Uma loninha de plástico E quando as mulheres Iam tomar banho A dona da casa Ficava na porta Tampando Pra ninguém Poder ver Quem estava tomando banho lá E olhava Pro local De tomar banho O pastor Evernal Viu Um local De tirar água Eu mostrei Hoje mais cedo Pertinho de tomar banho Era um local De tirar água Também É a mesma coisa Aquele Poço enorme Vamos fazer o trabalho Do Senhor Em outra região Ficamos lá Cinco, seis dias Dormíamos No terraço Todas as manhãs Quem aqui já ouviu Parada a história De Elias O que é mesmo Que Deus enviava Pra tratar de Elias Também Deus enviava Pra nos despertar Toda manhã Os copos Chegaram e começavam Aquele barulhão Cinco e pouca da manhã Ninguém dormia mais E Deus falando Conosco Eu os trouxe Nesse lugar Porque eu tenho Uma grande obra Pra fazer Através das vossas Mães Chegavam Nos restaurantes Vão lá no banheiro Ou chegaram na casa Jundiã Vamos usar o banheiro Chegaram lá Procuravam onde estava O rolo de papel Hintiã Sabe o que nós descobrimos? Não se usa papel Hintiã E ali nós começamos A observar Os costumes Do hintiã Que não faz Nada com a mão esquerda E nós ficamos Pensando O que é isso? Ele só Usa a mão direita E aí depois Nós fomos entender Ele só falava A mão esquerda É do toilet Ou seja A mão esquerda É de sala do banheiro Né? E eles vão precisar De entrar em detalhe Então assim Vão Seríssimo Sério Começamos a Procurar onde se vendia Papel de dinheiro Agora eu não me lembro mais O preço Mas era algo Assim De quatro rolos De papel de dinheiro Custar quase Vinte reais Isso Há onze anos Atrás Isso Quando achava E foi Daquela luta E Fazendo a obra Do Senhor Olhava Para aquele povo Como é de costume Te receber Com a vasilha Da água Na porta Da casa Você não sabia Nem de onde Aquela água Vinha Tinha que tomar Durante aquele Aquele período De adaptação Me bateu Uma crise De diarreia Que não tinha Remédio de curar Irmãos Chegou o ponto De não ter força Nos meus joelhos Para ficar em pé E sabe o que eu fazia? Para facilitar Eu ficava Deitado No piso Do banheiro Na casa De morar E falava Jesus Eu não posso morrer De não Jesus Senhor Tenha de misericórdia De mim Isso foi quase Uma semana Nesse sofrimento E quando eu pensava Que não tinha mais jeito Deus Operou o milagre E dali Eu saí E nunca mais Eu tive Meio problema De diarreia Quando eu tive Um tipo de comida Tinha comida Que eles colocavam Para a gente comer Dava medo Só de olhar E lá na época Você tem que comer E parar Que está Légua Né Gostou da comida? Igual o salva Dizendo Tá uma delícia Só Jesus sabe Paramos para comer Irmãos Na beira da estrada Com os cultos E ali naquele segundo culto Eu não aguentava De tanta vontade De comer Já era mais ou menos Um e meio Para duas horas da tarde 75 quilômetros Da minha casa Era muito chão Para voltar para comer Eu disse Pastor Não aguento não Vamos comer E falou Pastor Tem um alanchonete Logo ali na frente Um pequeno restaurante Ali na frente Vamos lá E o irmão Eu pensei assim Vou encontrar Um cômodo lá A porta Tudo direitinho De nada Tudo lá no aberto Um banco O frango Não tinha passado Não tinha passado Nem lá perto E assim que eu comia Aquela comida Os lábios Começaram a coçar Fui O meu amor É noite É verdade É verdade Mas depois da noite Vem um novo dia Também Passou o período Só primeiro E nós orávamos Falamos Jesus Dá para nós Uma moto Eu e meu esposo Em três filhos Jesus Não aguentava mais Andava de tuc-tuc Três, quatro Tuc-tuc Para chegar Pela igreja E quando chegava No meio do caminho O motorista Dizia Que desce E nós falávamos Mas desce por quê? Não quero levar vocês Mano Vocês estão muito pesados É muita gente Desce daí Explica mais o que é o tuc-tuc O que é o tuc-tuc? É um carrinho Chamado rique-chá É um carrinho Tipo uma Um trisícua Ou seja Tipo uma lambretinha Que dão de lambretas Uma roda na frente E duas horas atrás Com o tuc-tuc Tipo um bizorrinho Alguém já viu Na televisão O tuc-tuc? Pois então E aí ele dizia Vocês estão muito pesados Desce? Moço Se vira Pega o ovo E assim nós fazíamos Deus nos deu uma moto Irmãos Olha como que Deus Cuida de nós Até hoje A pessoa que Deus usou Para nos dar a moto Eu não vi ainda E é brasileiro É mineiro E eu não o vi Até hoje Homem Eles teve caratinha Para me conhecer E eu já estava aqui Em pico da água Deus falou Com o moço Lá nos Estados Unidos Você vai dar uma moto Para o pastor Filipe Fazer a minha outra Você crê que Deus Vai lhe dar a palavra? Amém Aleluia E aquele moço Falou Pastor Filipe Olha eu não te conheço Mas eu quero te dizer uma coisa Eu estou mandando dinheiro Para você tirar uma moto Zero lá na loja E fazer a obra de Deus Amém E assim irmãos E assim irmãos Deixava Thales, Tabines e Iresson Dentro de casa Isso era seis e pouca da manhã Do domingo E parava com eles Eles ficam aqui Um cuidando do outro E quando nós chegarmos Na igreja Nós vamos sair Jantar junto Sabe por quê? Porque nós chegámos Quase sete horas da noite Vindo da viagem missionária Para a nossa casa de volta E eu quero te dizer uma coisa Jesus com todos os nossos filhos Todos os dias Nunca tivemos um problema De um filho chegar e falar Pai Nós estamos revoltados Nós não queremos ser mais missionários Porque o senhor e a mamãe Ficam agora Fazendo a obra de Deus Não Quando nós chegarmos Depois de tudo Senhoras Fora de casa Olhávamos nossos festinhos Tinha sorrido até na orelha Porque eles sabiam Papai e mamãe Estão cumprindo A ordem de Jesus Cristo E ali meus queridos Um dia Nós fomos ali No trabalho Vocês sabem Querem saber a distância da igreja? Só 150 quilômetros De distância 150 quilômetros De distância Irmãos Imagina você andar Isso de volta Num trânsito Onde você está na sua mão E de repente O rosto pegar Num caminhão Na contramão E joga o farol Bem lá Do seu olho Para você sair Quando você sair Ele passa por cima Porque o retorno Está muito longe Dali Então ele vem Pela contra a mão E nós fomos para a igreja E disseram Batismo Marcado E quando nós chegamos Ali naquele batismo No culto Deus abençoou o culto Termina assim O trabalho O pastor me fala O pastor Felipe Não vai ter batismo Eu disse Como não vai ter batismo? Viemos Nessa distância Nessa distância toda 300 quilômetros Ele volta Sem batismo Ele disse Não vai ter Falei Por que pastor? Ele me chamou Fui junto dele E ele me mostrou Vocês vão ver daqui a pouco A foto O tanque batismal Bem pequenininho Só uma manchinha De água Lá no fundo Ele disse Pastor Não tem água Nessa região Não tem água Pastor Mas por que O senhor então Não me ligou? Ele olhou para mim Pastor Estamos dentro De uma vila Nem celular Pega aqui Nessa região Tem ódio Irmãos Que Deus faz as coisas E a gente não entende Como é essa lugar E eu comecei A ficar nervoso Naquela injustiça Que tinha acontecido E quando eu pensei Que eu estava com razão O Espírito Santo Falou assim comigo Fui eu Quem tirei você Da sua Casa E trouxe até aqui Para ver o que está acontecendo Você está nervoso Porque não tem Água para encher O tanque batismal Para fazer o batismo E você mostrar Que você está trabalhando Mas eu te trouxe aqui Porque dentro Nesta igreja Moram 42 Crianças Órgãs Que não tem água Se quer Para tomar As crianças Andavam puxando Uma carroça Vocês vão ver Daqui a pouco Aproximadamente Duas horas A pé Para encontrar um lugar Para pegar um pouquinho De água Para trazer E muitas vezes E muitas vezes Nem para banho Tinha E o Espírito Santo Fala Eu te trouxe aqui E você E você vai dar água Para essas Seguências Tomarem Jesus Mas o que é isso? É isso mesmo Irmãos Acabou O nervosismo Perdi a razão E o Espírito Santo Falou comigo Bem claro Levanta uma campanha Lá no Brasil Eles vão mandar Opeta Para você Construir um poço Até esse ano Irmãos Eu não entendia Nada de poço Até esse ano Mas eu entendia De voz de Deus E como Deus fará Deus tombe E ali Naquele período Um pouco Os dias Passou em Pená Levantamos Todo o dinheiro Para fazer aquele poço Uma única igreja Ouviu O pedido E todos Abriram o coração E lá estava o dinheiro Irmãos Pega a moto Mas a minha esposa Vamos de novo Para Lá para a igreja Já contratamos Uma empresa Para mim Para curar o poço Até esse ano E eles chegam E quando Chegamos ali Meus queridos Os caminhos Estavam a uns Médios de distância Tinha chovido A noite toda E não tinha como Entrar no local E eu passando Muito mal Muita dor de cabeça Deitei ali no banquinho No terreiro da igreja Assim que eu deitei O Senhor Fala comigo Levanta E anda Quem sabe Você está vivendo Um período Que você não tem Forças Para fazer mais tarde Que você Veja que agora Você tem que parar E desistir de tudo Mas o Senhor Está te dizendo Levanta E anda Amém Tenta dor de cabeça Levanta E anda Comecei a andar Ali no terreiro Daquela igreja E vou passando De um lugar Para o outro De repente Eu vejo um pedaço De pau ali O Senhor fala Pega aqui Eu pego aquele pedaço De madeira E o Senhor Fala comigo Onde eu marcar Para você Por essa madeira Que está no chão Você vai Irmãos Que lá eu saio Eu mando um pedacinho De madeira na mão Aqui e ali De repente É aqui Peguei um pedaço De madeira mais pesada Bati ali Porque sei Que ela está Que assim Vinha no chão Todos valendo Para mim Ninguém perguntava Nada E ali Meus queridos Irmãos O Senhor Falou para mim Fala Para esse povo Fala Para o pastor Fala Para o pessoal Que vai perfurar O poço Que é nesse lugar Que você Viu Com essa madeira Que vai ser O poço Até esse ano Já imaginou Você fazer Marcar Terreno Dos outros Mas se Deus Fala Vamos poder Descer Marcamos Eu falei Pastor É aqui Não tinha esse palma Era para lá Não é aqui É o poço Até esse ano Fomos embora Quando foi Três horas da tarde O tempo Pimou Os caminhões Chegaram com as máquinas E começaram A curar O poço Até esse ano Uns olhavam Para lá Pastor Aquele missionário Ele entende Alguma coisa De subir sol Ele entende Alguma coisa De ver sol De água Tem algum conhecimento O pastor Dizia Não Não sabe Não sabe Nada Não conhece Nada Mas pastor Então você não acha Que é melhor procurar Um técnico Para vir Fazer uma sondagem O pastor Dizia Assim Não O missionário Marcou aqui De estudar E de estudar Vai sair água Irmãozinho Eles começaram Para furar Aquele poço Três horas da tarde E foi Furando 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 Só tinha Pedra Ali E cada Médio Que fura É um preço E eles foram Furando Três, quatro, cinco Hora da tarde Sete horas da noite Só pedra Mais nada Só poeira Que subia E eles chegaram E falaram Pastor E Ibraham Vamos pagar Esse poço Porque daqui Não tem água Quanto mais Me fura Mais o senhor Vai ter que pagar E o pastor Dizia Não Vamos continuar Porque o homem De Deus marcou Nesse lugar Daqui vai sair água Irmãos Ali é nove horas Dez horas da noite Onze horas Meia noite E eles já cansados Desejados E o homem Passou Não Vai sair água Vai sair Quando foi Mais ou menos Duas e pouca Na manhã Já tinha se furado Aproximadamente Cedo E 23 metros De profundidade Só pedra De repente A broca Daquele furador Quebra uma pedra Mais ou menos Do tamanhozinho De um pãozinho De 50 gramas E quando Quebrou aquela pedra A pressão Da água lá de baixo Era tão grande Que a água Jorrou De lá Daquelas profundezas E foi A quase 30 metros De altura Pra cima do solo E correu Como se fosse Um pequeno riozinho Um pequeno Quai E o riozinho Em toda extensão Do terreno Da igreja E saiu Para o outro lado E todos olharam O pastor As crianças Todos foram parados Olhando Ali naquela hora Da madrugada E viram Deus fez Um grande Taca Aleluia Eu pensei Já é bênção Quando voltamos Para fazer o culto O tanque maximal Chega Quase que está em cima E as criancinhas Todas alegres Correndo para todo lado Podiam tomar banho De manhã Podiam tomar banho De tarde De noite Podiam tomar Água Pico Todo Não tinha mais problema Eu já estava feliz E aí Irmãos Que eu vi Como que Deus É grande Pastor Me fala Pastor Felipe Deus fez um milagre Eu falei É verdade Pastor Ele disse Muito grande Qual é o milagre Pastor Ele falou Olha Pastor Felipe Nessa região Todinha aqui Tem muçulmano Que é o Servidor de Malmé Tem hindu Que são os que adoram Tudo e quando É tipo de deuses E são grandes comunidades E aí Já levantaram Quantidades Enormes de dinheiro E já Percuraram Muitos e muitos Poços artesianos Em toda essa região E eles nunca encontraram Uma gota Dada Mas só no nosso Poço artesianos Aqui na porta Da igreja Jesus fez um milagre E água de rodo Nem ou a pedra Irmãos Já não é tão maravilhoso A notícia correu Pastor Felipe E os muçulmanos Começaram a vir Para a porta Da igreja Quem tanto De vaciliões Vazios Os vintus Chegaram Irmãos Quando eles chegavam Na porta Da igreja E olhavam Aquela quantidade Tão grande De água Que saia Daquele cano Poço artesianos Eles só tinham Uma atitude Levantavam Levantavam as mãos Aleluia Aleluia Vem em casa Estão dando para ver O rato branco Tocar 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 numa pessoa Ele cai Tanta felicidade Porque ele foi E botou a sua vida inteira Só para cultuar Tá vendo as pessoas Focando Então é isso aqui Só um pouquinho Para os irmãos Verem Eles cultuam O rato Porque eles não sabem Quem é Jesus Você chega em algum lugar E pergunta Você já ouviu falar De Ganete Ele diz Sim É o Deus Elefante Você já ouviu Falar de Jesus Ele pergunta É mais um E aí meus queridos Deus nos levou Para falar De Jesus Pastor Bernardo Pastor Felipe Você pode chegar De cara Para que esses Deuses aí Não são Deuses de verdade De forma nenhuma Alguém pergunta Como que você Vem evangelizar a Índia Nós viemos Para a Índia Não para falar Mal Dos Deus Que os indianos Cultuam Nós viemos Vamos para a Índia Parabén Do Rei dos Reis E do Senhor dos Senhores E mostrar para eles Dentro de Jesus Não falta mais nada E obedecendo O índio Do Senhor Jesus É Aleluia Índia E fazeis discípulos De todas as nações Batiçando O Pai O Filho E dois Espíritos Aleluia Aleluia Obedecer Um chamado Que Deus tem Para a sua vida É a melhor Decisão Que você toma Aleluia E é o nosso projeto Nós temos igrejas Duas horas de distância Não tinha água Não tinha água Como nessa pedra A bandeira Do Brasil Todas as comunidades Da região Mais de 10 mil pessoas Moram nas proximidades Todos eles sabem Que em um lugar Na chamada igreja Tem um poço Chamado Poço das Águas Brasileiras E aqui são algumas crianças E Deus foi abençoado Deus foi fazendo milagres Em milarejos Como esse Nós entramos Falando de Jesus Falando bem de Jesus E as pessoas Foram se convertendo Esses aqui são Nossos pastores Que nós temos Ali na Índia Fazendo a obra do Senhor Temos também No Nepal E Deus foi abençoando O cabal Em resumo Chegamos na Índia Cinco pessoas Vocês podem ver Como são as igrejas Não tem banco Na mãe brasileira Não tem banco Não tem banheiro E não tem ninguém Andando dentro da igreja também É igualzinho Aqui na nossa igreja Ninguém anda Criança não anda Ninguém anda Só um pouco É um pouquinho diferente Começa as nove E termina a uma Cada um vai para a igreja Com a garrafinha de água E Deus fez Só abre ali a tampa E toma E continua sentado E culto o mando ao Senhor A minha esposa Mas a minha filha Está mesmo Nas nossas congregações É ensinando Aqui já era Uma sala de água Que nós conseguimos Para dirigir a igreja Queijo de branco É um pastor da igreja Pastor da bambu Aqui é toda a casa dele Cozinha e sala Acabou a casa Um tamanho desse aqui De uma casa lá na Índia É muito chique É muito Muita coisa Esse menino aqui Que vocês estão vendo ao meu lado Eu contei Na manhã Lá na igreja Secretária de Deus Esse menino Ele tinha 12 anos Quando nós chegamos ali Baguncei Brincava E alguém olhava Para as vias Daí não tem futuro Daí Começamos a trabalhar Com esse menino De 12 anos de idade 7 anos mais tarde Quando ele estava Com 19 anos Verão de 19 Ele me procurou Eu falo Pastor Filipe Jesus falou comigo E eu disse O que é que Jesus falou Com você Ele falou Abandona tudo E seja um mensageiro Seja um pastor Seja evangelista Hoje esse menino Chamado de Parque Tem 19 anos de idade E é pastor Da mais nova igreja Que nós temos Lá na Índia Para a glória Do nome do Senhor Começou Em mês de 9 mil Mais ou menos De 2014 No mês de março De 2015 Nós passamos Seis pessoas Da igreja Que o de Parque Pastoreia Não tem luz Os irmãos seguram a vela Ali na casinha Para curar a Deus E usam A lanterna Do celular Para clarear o lugar Mas quando você olha O chão Está cheio de gente Chorando na presença De Deus Sendo curado Nas suas enfermidades Sendo liberto Dos espíritos imundos E recebendo Jesus Como os faradores Dos seus filhos A nossa igreja Está no porão Está no porão Nessa igreja Começamos com pouca gente Ali está o pastor Em cima Daquela cadeira E aí foi a igreja No início E Deus foi abençoando E o trabalho Foi crescendo Nesse lugar E nos patro 150 minutos De distância Da minha casa Até chegar aí Orando Já nos fez Muitos milhares Curou muitos milhares Aleluia O pastor Vai Pedir para mostrar Saber como as pessoas Estão assim Com as mãos postas Somente na igreja É sinal de reverência Ao Senhor Eles estão reverenciando Ao Senhor Isso aí é da igreja São evangelhos Adorando o bom Senhor É costume Lá na região Nós não podemos Tirar a cultura Das pessoas Nós temos que levar O evangelho A igreja Até a igreja Então meus queridos Já nos foi abençoando Deus abençoou Porque a minha esposa Já parece também Um pouquinho Com o indiano Misturava no meio Das crianças E orando pelas pessoas Essa também é uma igreja Uma sala De escola Normal Isso aqui é escola Hoje Tá em luz Ninguém pensa assim Ah, mas hoje Mudou É hoje Isso aí E aqui Está na casa Dos irmãos Nós começamos A congregação Pastor Morrando Nesse lugar Deus abençoou Nós já temos Duas igrejas Alguns batismos Que nós realizamos E Jesus foi abençoando Aí nós iniciamos Uma nova congregação Chegamos fazendo Culpa ali Naquela congregação E Jesus libertou Muitas pessoas Jesus criou Muitas pessoas Esses dois meninos Ali São cegos Têm muitos problemas De sequeira Muitas Enfermidades Ali Por causa do rato Também Outras doenças Mais lepra E assim Perdiu o Senhor Abençoando Essa senhora Já nos fez Um minuto Muito grande Na vida dela Foi na igreja Pela primeira vez Na congregação Que nós conversamos Pela primeira vez E lá na Índia Tem muita vacuna Muita obra Tinha uma cumbaria Totalmente Impossessa Sofredora Escravizada Pelo inimigo Mas quando ela saiu De dentro Da nossa congregação Ela saiu Liberta Para a glória E honra Do nome do Senhor Jesus Aleluia Tinha tantos Encomunhados Nesse lugar E nós Tinha fechado A porta da casa Para os de dentro Não sair E os de fora Não entrar E Jesus fez Uma grande obra Curo o mundo inteiro Ali a casinha Do nosso pastor Quase guarda Nossas casas Quem está escadando Para vocês verem Os bancos bonitos Da igrejinha nossa lá Bota mais um pouquinho Aí Mas vai bem mais Vamos deixar passar São os bancos Bem bonitos Que nós temos Nas nossas igrejas Agora deixa eu contar Para os irmãos Uma coisa Tem uma congregação Nossa Que ela tem 6 metros e meio De largura Por 6 metros De alguma coisa De comprimento Sabe quantas pessoas Sabe quantas pessoas Fica lá dentro da igreja Somos Nem com instrumento E muito menos Com a porta da igreja aberta Tem que trancar tudo Porque senão Os hindus chegam E quebram toda a igreja E batem com pastores Panca Mata Destrói a igreja Descendeia a igreja E faz tudo Mas Deus nos guardou Esse jovem Mais dois Desceram a sábado No mesmo dia E eles disseram Nós três Serviremos ao Senhor E nos ganhará Para o reino de Deus Aleluia Então aí está A congregaçãozinha Pastoreada Passe o seu 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 Isso aqui É uma congregação Nossa Dentro da cozinha Da casa dos irmãos Não sei se está Para vocês Verem Os vasilianos De novos Sábio Anaíde Se usa muito O copo de novos Irmãos Está porque Não quebra De jeito nenhum Dura a vida inteira Então é por isso E aí está Nós passamos O seu bem sentado Essa congregação Aqui Irmãos Eu vou parar aqui Só para contar Um pequeno milagre Não vai dar para lá Tudo Eu vou terminar Pelo menos aí Em 1992 Mataram O pastor Nessa cidade Aí Essa cidade Chama-se Natura Nessa cidade Quando eles Mataram o pastor Todas as pessoas Começaram a dizer Todos os crentes Vão fugirem Da cidade Porque na isla Tem menos de 4% De cristãos Vamos agora Para os crentes Todos para correr Porque matamos Um pastor E quem vai ficar Quando foi No outro dia Menos de 24 horas Que eles tinham Matado o pastor Houve um terremoto Na cidade Nessa cidade Fica 13 horas De trem Mais duas horas De carro Até a gente Chegar lá Outro terremoto Que não avalou Mais nenhuma Outra cidade A não ser Aquele lugar E mataram Mais de mil Pessoas Naquele terremoto Sabe o que aconteceu? Os líderes do Indoísmo Chegaram E disseram Para as pessoas A partir de hoje Nós não vamos Tocar em nenhum Crente mais A partir de hoje Eu não vou perseguir Mais nenhum Cervo de Deus Nenhum cristão Nós não vamos Matar nenhum pastor Porque hoje Nós matamos um E hoje Nós perdemos mil Vamos deixar eles Fazer o trabalho deles Parar do Jesus Abrir a igreja Cultuar Fazer o que eles quiserem Se tocar neles A coisa fica feia Para nós E a partir Aquele dia Nunca mais Perseguiram Uma igreja Nunca mais Perseguiram Um cristão E todo dia Jesus levanta Uma nova igreja Naquele lugar E todas as igrejas São cheias de pessoas Até na porta Porque Jesus Se passou Aleluia Vocês podem ver Só do tijolinho Mas cheia de pessoas Servindo a Deus E sempre Orando pelas pessoas Na Índia Eles não aceitam Fazer oração coletiva Ora assim Por todos Termina o culto Que é uma filha De quase duzentos Te esperando orar E outra coisa O pastor Local está ali O de fora Chegou O estrangeiro Chegou Eu falo Irmãos Vamos lá Uma filha Da direita Para receber oração Uns vão para o lado Da direita Outros da esquerda Eu e o pastor Vamos estar orando Quando eu laio Na filha do pastor Não tem nenhuma pessoa A todos Estão a minha filha E nos Tomemos A gente sair Daquele lado E ir para o outro E para o pastor Troca de lugar Quando eu laio Vai sair Uma atrás Do outro E para aquele outro Lado Para a gente Poder orar Por eles Estavam os irmãos Bem ali Aí vai saber Para ver o que tem ali Um menino E uma corda É uma igreja nossa Quase sozinha Que escadaria É quase com essa escadinha Para chegar no ponto Só tem um problema Ali é tanto em pé Que para entrar Dentro da igreja Tem que segurar Na corda Para subir a escada Até chegar lá em cima Alguém já assistiu Um filme chamado Quem quer ser um milionário Alguém já assistiu Um filme Pois então Lembram Uma favela lá na Índia É nessa favela aí Chamada Darabhi A maior favela Da Índia Com quase um milhão E duzentas mil Pessoas morando Num lugar Talvez menor Do que Pico dava Aí Em Darabhi Temos uma igreja Aleluia Para entrar na igreja A maior dificuldade Mas quando você chegar Você sente o calor Dos limãos E do teriado Que é tão baixinho Que dá para a gente Encostar a morrer E é uma bênção Quase 50 graus E ali está Alguns dos nossos irmãos Que trouxeram hoje para Jesus O do meu lado Ali de branco É o Nássaro Jesus libertou O salvou Hoje É o servo do Senhor Me ajuda no ministério É meu tradutor Fala vários idiomas É uma bênção E ali ele sai Já de terra Me traduzindo De inglês Para É Rindir E também Ele fala Da mim E essa é uma outra igreja Irmãos já nos fez Um milagre muito grande Do lado dessa igreja Tem uma mesquita Muçulmana Os muçulmanos vão Porta a porta Conosco Eles vão adorar lá Nós vamos adorar Jesus Nunca tivemos Nenhum problema Porque ele sabe Que o Jesus Que nós servimos É vivo E a igreja Tem crescido Neste lugar É a maior igreja Que nós temos ali Em Taguando Muitas pessoas Têm sido salvas E as pessoas E as pessoas Procuram Para receber O oração E vão recebendo As bênçãos Do Senhor Mas batismo Nós já estamos Terminando Seia do Senhor De novo Quais coisinhas Que nós vamos Participar aqui Lembra? Um copo só de inox Põe o suco ali dentro Pastor consagra E todo mundo Toma no mesmo copo E se vocês veem Se o irmão puder Puxar para trás Vão ver que eu estou Com um copo na mão E um pano branco Na outra Vocês vão observar Um copo na mão E um pano branco Na outra Sabe por quê? Você toma Eu passo o pano branco Na outra Do copo E o outro toma E o outro toma E tem hora que você Leve para cada boca Mas é uma bênção Tá vendo? Olha o pano branco aí Aí o irmão participa E a gente vai Limpa E o outro toma E é uma bênção No pão também É a mesma coisa Pastor aperta o pão Com um dedão E você rasga O seu pedaço E participa da cena Vocês estão vendo Como é que nós estamos Bem Bem antigos Lá na Índia, né? E essa igreja Os abençoam E falam muitas pessoas Essa igreja É no bichão Para você E para dentro Essa igreja Tem que passar Repelente No seu corpo inteiro Mas aí Jesus salvou Muita gente É um verdadeiro Bichão Do lado de fora É o bichão da cidade É É um dos maiores Bichões do mundo Ou o maior Era na Índia Nós perdem 5% Dessa igreja É jovens Com menos de 30 anos De idade E quando Não tem Essa igreja Nós batizamos No ar livre Aleluia Irmãos São muitas igrejas Que Deus abençoou Nós chegamos ali 5 pessoas E saímos ali Fechamos mais de 500 Vindianos Batistados nas alas E servindo O Senhor Jesus Cristo Aleluia Outra igreja também Passou em Açubaz Vamos ver se está podendo Dar um pouquinho Para os irmãos Para mim terminar São muitos Muitos trabalhos Com crianças E se nós temos também Esse trabalho aqui Foi para dar comida Para essas crianças Foram aproximadamente 350 crianças Que nós reunimos No local E ministramos a palavra E temos comida Comida chique Arroz Cebola Pimenta Batata E alguns tipos De erguia E um calo Bem apimentado mesmo Essas crianças Costumam ficar Uma semana Sem colocar Um leão de arroz Na boca E Jesus abençoou Todos sentados No chão Aqui é a nossa reunião De obreiros Aí eu estou ali Se ministrando Para os obreiros Treinando novos O obreiros O que está ali E Deus foi abençoando Meus queridos Sem conforto Mas com muito desejo Com muito amor Pela obra E o trabalho Foi crescendo É uma sobrevivência Que toma conta Dos trabalhos Pastor Amito Também nós Introduzimos As capas Brancas Aí não conheciam isso É trabalho Que nós fizemos Nem vimos Ali é um poço Uma escada de uma nu Para descer o poço Porque quando eu digo Que essa edição Irmãos É coisa séria Se for na igreja Pode não voltar De dar a bíblia Novamente É um trabalho Nosso no Nepal 15 igrejas na Índia 5 igrejas no Nepal Vocês vão ver A oportunidade No Ribeirão Quase não tem água No mundo Aí está pertinho Do monte Everest E A igreja Onde os irmãos Estruturam É mais ou menos Contra a dina Casa do pastor Eberá Só tem uma diferença Os irmãos Estão três horas a pé Para chegar até Na igreja Para cultuar É meu Deus Fizemos um trabalho De medical Que é um trabalho De assistência médica Gratuita Para ajudar as pessoas Povoar Não cristãos Budistas Indus Muçulmanos Essa mulher Foi picada de cobra Muita gente pensou Vai correr Ou vai perder a perna Nós oramos Já nos curou E ela está andando Para todo lado Da igreja São meninos Indianos Que nós trabalhamos Esse dia do meio O meu filho Fala vários idiomas Também Graças a Deus Me ajuda muito No trabalho do Senhor Nós temos coletas De tratamento Internação Isso que é um ônibus Que nós venhamos Para levar as pessoas Para um hospital Universitário Na cidade E muita gente Foi impactada Pelo poder de filhos As crianças Que não serviam a Deus Jesus libertou Jesus trouxe os seus pais Esse jovem do meio Ali tem Hades Muita gente pensou Vai morrer O Senhor disse Não vai morrer Sabe que eu servo A Deus da igreja Aleluia Muitas vezes Aqui somos o trecho E nós formamos lá Para abrir novas igrejas Aleluia Tudo com roupa de forma Tudo com um curso Intensivo De seis meses Que nós viemos E foi uma bênção Temos engenheiros Que quiseram Participar Neste curso Esse monstro É um designer Pessoa muito Famosa Esse é o prefeito Da cidade Essa cidade Tem mais de Quatro bilhões De habitantes E o prefeito Foi no nosso trabalho E nos recebeu Aqui meus queridos É um trabalho De natal Fizemos essas danças Típicas com as crianças Porque não pode Pegar o ar livre Não pode dar folheto Então fizemos um trabalho De danças típicas E o povo juntou E assim que eles Participaram do trabalho De dança Fizemos uma peça Sobre a morte de Cristo E mais dois mil De anos Ouviram falar Que Jesus salva Que Jesus liberta E Jesus leva o homem Para orar no céu Terminamos aqui uma parte Nós não vamos estender E eu quero dizer Para cada um de nós Nesta noite Você faz parte Do projeto Oh meu Senhor Vamos aqui Creio que Deus Está falando com você Nesta noite Quero convidar você A levantar do seu lugar E nós vamos orar Aleluia Aleluia Vamos orar O nosso tempo Nós vamos fazer O seguinte Me daram a oportunidade Fazer dois trabalhos Rapidinho Tem alguém aqui Que quer aceitar Jesus como seu Salvador Onde temos a primeira pessoa Que quer receber a Cristo Se eu nos levou Tão longe Para falar de Jesus Para os indianos E nos trouxe aqui Tão perto Para falar de Jesus Para você Temos alguém Que quer aceitar A Cristo como seu Salvador Se tiver Eu gosto de convidar Você a vir aqui A frente O nome de Jesus Aleluia O dia O moço Foi na minha casa Nós não pegamos Para ele Nós não falamos Aleluia Se você está sentindo Deus tocar O teu coração Sabe do teu lugar Eu quero orar Por você Aleluia Temos alguém Se não temos Se não temos E Deus lhe deu Outra oportunidade Mas vem Estabeca a oportunidade Agora eu quero Fazer um apelo Para os servos De Deus Irmãos Deus não me trouxe Mais garotinha Para passear E eu esperar Depois de 30 anos Quase não Vem me conseguir Para falar Para você Eu sei Que Deus Falou Para alguém Aqui Eu quero Fazer esse Convite Nesse momento Onde temos Alguém Que Deus Falou Para você Que você Vai ser Um missionário Que você Vai ser Uma missionária Onde temos Alguém Que Deus Falou Com o teu coração Que a partir De hoje Você vai Fazer a obra De Deus Talvez você Não vai na Índia Talvez não vai na África Tem uma pessoa ali Eu quero convidar você Para vir aqui A frente Em nome de Jesus Talvez você Não vai sair Nenhum Do Vale do Laço Da região aqui Mas Deus Falou com você Que eu tenho Uma chamada Para o teu ouvido Aleluia Eu tenho a senhora Aqui Com o Pino Eu gostaria De dizer De mais pessoas Que Deus Falou contigo Nessa noite Quem sabe Até hoje Você foi Um levita Um adorador Ao Senhor Mas a partir de hoje Deus quer te fazer Mãe a dor de almas Através do teu louvor Se você Essa pessoa Sai do teu lugar E perdi a gente Quem sabe Até hoje Você ficou perguntando Jesus Qual é a tua vontade Para a minha vida Eu estou te dizendo Usado pelo Espírito Santo A vontade de Deus Para a tua vida É você fazer A obra do Senhor Tá vendo mais uma Uma hora aqui Temos mais pessoas Jesus falou Com alguém aqui Eu quero que você Faça a minha vontade Eu quero que você Faça a minha obra Eu quero te usar Em pico d'água Jesus vai estar Já está te levantando E em pico d'água Você vai ajudar A esta igreja Ficar cheio de pessoas Você vai ganhar A vida do Espírito Santo Irmãos Eu poderia terminar Aqui agora Temos duas pessoas Mas tem mais alguém Que o Espírito Santo Está falando contigo Deus quer te usar Para a minha alma Estar no jeito O Senhor Temos a terceira Pessoa chegando aqui Quando temos mais alguém Que o Espírito Santo Está tocando O meu coração Talvez você está vendo Assim mesmo Eu não tenho capacidade Talvez você Diz pra você Eu não sou capaz Eu também não era capaz Mas quando a gente Me pôs lá na Índia Ele me capaciteou Temos mais alguém Onde está você Meu querido Eu quero te dar Mais um minutinho Ou talvez Poucos segundos Enquanto você vê Se você não vier Eu vou chamar Não sei o seu nome Vou chamar você Eu vou chamar A sua aparência Deus está me chegando Já não sei contar Contigo O pastor é penal O pastor de mim Aqui à frente Aleluia Jesus Não quer usar Apenas o pastor é penal Para ganhar gente Para ele aqui Em Pico da Água Ele quer usar A tua vida Ele quer te ensar Onde o pastor Não pode entrar Você não pode Pessoas que o pastor Jamais tem condições De conversar com elas Você não pode Deus conta com você Onde está essa pessoa Deus quer te usar Para ganhar pessoas Nas mais altas camadas Sociais aqui Nessa cidade Aleluia Jesus quer te usar Para ganhar professores Para ganhar políticos Para ganhar pessoas De nome nessa cidade Onde está isso Aleluia Glória a Deus Nós vamos orar agora Vamos orar Talvez você não vê ainda É com você e Deus Mas eu peço Jesus conta contigo O Senhor conta contigo Ele quer fazer Uma grande obra Nessa cidade Aleluia Há um pouquinho Passos Vim Aprenda o que vier Cabe um pouquinho Mais a frente Nós vamos orar Aleluia Glórias ao Senhor Cobre a tua cabeça A partir de hoje Você está recebendo Uma nova unção Ao Santo Espírito Santo De Deus Que para uma grande mudança Na tua vida Meu querido Senhor Meu Deus Simpá Em nome de Jesus Eu apresento a ti Esses irmãos Que estão aqui Meu Deus Novos missionários Que ganharam novos Aqui Vão Jesus Ou seja Vim mudar Para o reino do Senhor Pai querido Eu peço Que o Senhor Usa eles com autoridade Usa eles com graça Usa eles com bons e cura Receba agora O toque do Espírito do Deus Receba agora Ao Santo Espírito Santo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Seja abençoado Seja obtido Em nome do Senhor Jesus Em nome de Jesus Aleluia 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 A partir de hoje És um ganhador de alas Para o reino do Senhor Deus te abençoe, meu irmão Deus te abençoe, meu irmão Os irmãos podem voltar Para os seus lugares Aleluia Aleluia Glórias ao Senhor Aleluia Louvado seja ele Nós vamos terminar, meus irmãos Mas eu quero olhar Por uma pessoa aqui Nesta noite Só uma pessoa Até então Minha esposa O pastor de Bernardo Conhecia, não é verdade? Conheci hoje Então não há suspeita De alguém passar Alguém falou sobre mim Como o pastor de Bernardo E o pastor de Bernardo Falou com o pastor de Bernardo Eu quero convidar você Estar de raqueta aí Beleza Não, beleza Você mesmo Aleluia Glórias ao Senhor Quando te mostrei Que o Espírito Santo de Deus Está aqui Amém? 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 Eu creio que você sabe Que eu nunca te vi antes Na verdade Você também nunca me viu Mas Jesus te conhece E Ele conhece Os momentos Mais íntimos Que você tem Na sua vida Ele conhece Ele sabe Que você pensou Antes de sair da tua casa Para vir aqui na igreja Amém? Jesus sabe Que você já passou Por umas lutas Grátis Grátis É verdade ou não? Lutas Que você já pensou Que não iria conseguir vencer Mas sabe o que Ele te trouxe aqui Nesta noite? É porque Ele não te chamou E não te escolheu Para ser uma pessoa Que anda em meio caminho E para em meio da jornada E diz Jesus Eu não consigo Jesus te chamou Para ir até o fim Jesus vai te dar Uma grande vitória Ele não deixou você Perder o momento Da sua expectativa Da sua esperança nele Porque Ele tem um cuidado Muito especial Olha para você O que é o que ele tem Aqui dentro dessa igreja Mas Jesus tem Uma obra Jequina Específica Como você Talvez maior Do que Ele tem Na minha vida Sabe por quê? Porque Ele é Deus Ele te escolheu Ele te viu E Ele te vê E eu quero te dizer Uma coisa Coisa que você Ainda não pensou Jesus vai trazer Para se tornar real Na tua vida Coisa que você Jamais ouviu dizer Jesus vai colocar Diante dos seus olhos Coisas que nem passou Para no teu oração Jesus vai te dar Aleluia Outro Outro sim Eu te digo Coisas que você Jamais pediu E jamais tem Pensa que é capaz Jesus vai te dar Muito mais além Daquilo que você Pede ou imagina Sabe por quê? Porque Ele tem Um cuidado muito especial Todos são diferentes Mas Jesus te chamou De sonho Nesta noite Para dizer para você Ele está te dizendo Ele está te dizendo Eu estou fazendo coisa nova Na tua vida Ele está te dizendo Muitos olharão para ti E me glorificarão Por causa da grande hora Que eu vou fazer Na tua vida Ele tem Aleluia 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 É muito grande A obra que Deus Ele tem Para fazer Muitos olharão Que não é Jesus Ele tem Ele tem A igreja Não fica com inveja Não fica sentindo não Mas essa gente E Ele continua Me dizendo Ele vai abrir Cabinhos para você Que você jamais Imaginava Que seria capaz De passar Aleluia Ele vai te dar Bicho Que você Jamais pediu a Ele Sabe por quê? Porque Ele tem Um cuidado especial Para a gente Agora eu posso Irmóveis aqui De bom Jesus Ficar mais 30 anos Que eu posso Revenar Porque Jesus Me concedi Nesta igreja Para falar contigo Segura o que Deus Tem para a tua vida A minha esposa Mas a do que eu Estava morando Eu quero que a gente Receber as mãos aqui Irmãos É coisa grande Que Deus tem E Ele vai fazer Na vida Nesta igreja Aleluia Você vê Escreve a tua mão Em volta Soberano Deus E amado Pai Celestial Em nome de Jesus Eu apresento Tua vida Meu Pai Senhor Conhece A vida Terra Tu sabes O desejo Neste coração E nesta noite O Senhor está dando Pai Um grande presente O Senhor está Presenteando Como uma grande Pensa Meu Pai E eu te Moro e digo Porque o Senhor É Deus O Senhor age O Senhor amore Pai Acorda bem O Senhor Olha Na facilidade O Senhor Olha O mais Pouquinho Do coração Eu preparo A tua Pensa Sobre a vida Da tua Vinha Em nome De nosso Senhor Jesus Você vai Glorando De nossa oportunidade Em nome De nosso Amém Aleluia Aleluia De nosso O 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 Amém. Como a senhora vão cascar, Como os pecadores feridos, Reverentes, Teu Deus lá está. Amém. 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 Almocres, fecham seus olhos! Nós não temos nem muito o que falar dessa noite, porque o ambiente já fala tudo, né gente? O Senhor Jesus E derramando o teu sangue Ele comprou para si Povos Línguas Raças Tribos e nações Nessa noite Deus está falando em muitos corações aqui Meu apelo para você Que ainda não entendeu o chamado Deus na sua vida E fica esperando muito não Não espera as coisas melhorar Para você ouvir a voz de Deus Ouça agora Almas estão rindo Meu irmão Vidas estão perecendo Não precisa ir tão longe Nós estamos em várias coisas de longe Mas acontece bem pertinho de nós aqui O Senhor precisa de você Você vai sair daqui hoje Com a sua vida mudada Pede para o Senhor Que Ele dá sabedoria para aquele que não tem Está escrito Aquele que não tem sabedoria Peça para Deus que Ele dá Com liberalidade Amém Você é alvo de Deus Você é alvo do sangue de Jesus Amém Vamos falar com o Senhor O querido do Pai Nós te bendizemos De uma maneira De uma maneira De ter mente em nossos corações Por saber que o Senhor É maravilhoso em tudo Obrigado pela maneira Que o Senhor está falando conosco hoje Através das missões Jesus não foi em vão Seu sangue Derramado na luz Não foi em vão Seu sacrifício Essa igreja Acredita Senhor Nós queremos assim Agora temos na nossa mão Seu pão E Deus também O vinho Senhor Que apresenta o sangue Derramado na luz E o seu corpo Foi lúmido Pelos nossos pecados E de nos graça Senhor Em nossas vidas Levanta o pão O pão assim pra cima Levanta o vinho também Diga graças a Deus Graças a Deus A palavra de Jesus Após Ter dado graça Partiu o pão E deu aos discípulos E disse Comendo em todos Porque o Senhor O corpo E será dado Com o pão Amém Com o seu pão Com o seu pão Pode comer primeiro Amém Obrigado Pelo seu sacrifício Por mais Aquele calvário terrível Aquele calvário terrível Aquele calvário terrível Que ali sobrevou Nossas eternidades Nossos pecados Nossos pecados Aleluia Tudo foi com o Senhor ali Aleluia Porque hoje Nossa unha Saudilidade Quem servia Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Pelo perdão Dos nossos pecados Pela sua graça E misericórdia Agora irmão Levanta o vinho Cale-se assim Por favor Diga graças a Deus Diz a palavra Diz a palavra do Senhor Após ter comido Pão E após ter dado Graça Ele Pegando o cálice Irmãos Ele disse Este É o cálice Da nova aliança Que será Salada Com o meu sangue Amém Coloca o professor Que está do seu lado Troca o seu cálice Com ele E fala bem O sangue de Jesus Nos purifica De dor Amém O sangue de Jesus Nos purifica De dor Amém Vem boca O sangue de Jesus Mais uma vez O sangue de Jesus Abençoar A cada vida Que o presente Por agradecer O sonhão Da nova aliança Da tua presença Do Senhor Conceder a paz O sonhão Da nova aliança Do Espírito Santo Meu Deus Sobre cada vida Em nome de Jesus E assim Nós te agradecemos Amém Amém Irmãos Pode ficar de pé Que eu vou dar a bênção final Vamos fazer um gravou Para a vida Das almas E das missões Comece na maia Por favor Comece a orar Irmão Para gravar Nesse pessoal Quantas mulheres Irmão Que não tem ano Para vir na igreja E eu tenho A nossa mulher Para romper Barreiras Nas nações Quando as pessoas Têm dificuldade Vim aos fundos Aqui na cidade Esse casal De montar Romper Fronteiras Em nome do Senhor Jesus O Senhor Levante Nessa terra Homens e mulheres Apaixonados Pelas almas Pelas obras Que o Senhor Supra Toda necessidade Dessa família Que não parte Para os irmãos Nem para os filhos Deles O sustento E a bênção Onde quer que eles Passarem Que as fortes Sejam para eles Ali na Europa Para onde Sejam para Jesus Que eles possam Encerrar a vida Olhando só para Jesus Amor E consumador Da nossa terra E sobre Que essa família Sobre este casal Esteja A bênção do Pai A bênção do Filho E a bênção Do Espírito Santo Todos podem dizer Amém Amém Deus abençoe Vamos ficar de pé Passa Vamos fazer o seguinte Dá a transformação Esposa Na porta Deixa eu dar um abraço Para o pessoal lá E eu vou dispensar eles Eu tenho que levar o senhor Para jantar Mas aí Irmãos Eles vão ali Para a porta Quem quiser tirar uma foto Com eles Tira Quem quiser dar um abraço Eles dão um abraço Tá E aí eu fico aqui Para atender o pessoal Que quer a oração Amém Só até o período Que o pessoal Deve estiver aqui Amém Levanta a sua mão Que a graça do Senhor Jesus O amor de Deus Pai A comunhão E a consolação Do Espírito do Senhor Seja com vocês Tá irmãos Em nome de Jesus Pode dar um abraço Irmão Cumprimentar Esperem Eles vão para a porta E vocês Esperem Você se dar uma porta Eles vão para o nosso Vamos lá Eu vou ajudar Eu vou ajudar Eu vou ajudar Eu vou ajudar Eu ablli Com meus Mediterranean Obrigado.